Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala sou eu, o Edu, seu amigo do Fala Eduardo. Se não é inscrito, inscreva-se. Mas galera, agora vamos ao assunto de hoje. A Juju tá ali correndo, o Snow tá ali deitado. Então se algum gato pular por aqui ou vocês ouvirem meados, não dêem bola porque... Eles estão um pouco loucos, tá? Mas eu não posso controlá-los, tá? Controlá-los. Eles são felizes e eu tenho que achar eles bonitinhos porque senão eles ficam mais revoltados. Mas vamos agora ao assunto que interessa aqui. Eu tava pensando hoje em uma coisa que eu achei interessante. Às vezes meu pensamento me surpreende com coisas interessantes. Nós youtubers falamos o que a gente pensa aqui nos vídeos que a gente faz, né? A Kefra fala o que ela pensa, o Christian Figueiredo fala o que ele pensa, o Cauê Moura fala o que ele pensa, Felipe Neto, o Pessequeira, Nilce, Leon, todos nós. Nós, inclusive eu, falamos o que a gente pensa, o que a gente quer no momento que a gente quer aqui nos vídeos. Não tem alguém que diz assim, você não pode falar isso. Que nem na televisão que diz, você não pode falar as marcas como Unicom, Volkswagen, Samsung, OiTV, HD, você... Não, nós somos sem censura. A gente fala o que vem na cabeça. Tá na hora de falar um palavrão, a gente fala um palavrão. Tá na hora não. Dá vontade de falar um palavrão, a gente fala palavrão. A gente dá vontade de falar coisas amorosas, a gente fala coisas amorosas. Resumindo, nós youtubers falamos tudo que vem na nossa cabeça. Sem censura, sem filtro. Ou quando tem censura ou filtro, é bem pouquinho, somos nós mesmos que nos censuramos e colocamos os filtros no que a gente deve falar, de acordo com o que a gente acha que deve ser dito. Então eu comecei a pensar o seguinte, tem uma pessoa na televisão que é muito, muito parecida com um youtuber, mas que não é youtuber. Aí você para pra pensar, quem será que o Edu tá falando? Quem será, na televisão brasileira, que parece um youtuber, mas não é o youtuber? Bom, será que é alguém jovem? Ou não? Não, não é alguém jovem. Eu estou falando do Silvio Santos. Pelo incrível que pareça, o Silvio Santos tem a mente muito à frente de seu tempo, pelo menos na linha de raciocínio que eu estou levando. Porque é o seguinte, Qual a diferença do Silvio Santos com os outros apresentadores, com as outras pessoas famosas da televisão? Ele fala o que pensa, o que bem quer, na hora que sente vontade. Ele, que nem agora, esses dias, esse final de semana, ele se cortou, se machucou no programa e começou a fazer propaganda do Band-Aid. E em outro canal não falaria Band-Aid, e até porque o Band-Aid não está anunciando SBT. Então, ele não poderia estar falando, porque na televisão não se fala de quem não está te pagando. Que nem aqui no nosso YouTube, a gente fala um monte de marca porque a gente gosta. E o Silvio Santos falou Band-Aid porque ele gosta. Ele falou do Netflix porque ele gostava. Ou seja, ele é igual um youtuber. Então, Silvio Santos, que nasceu em 1930, em dezembro de 1930, 12 de dezembro de 1930, sendo mais precisamente, mais preciso, ele é muito à frente, ele está muito à frente do seu tempo. Calma, Juju. A Juju está tentando quebrar tudo aqui. Ele está muito à frente do seu tempo. Então, Silvio Santos, você é foda pra caralho. Porque você está na televisão, é uma pessoa com muito mais idade que nós youtubers, e consegue fazer um papel há anos de youtuber. falando o que pensa, indo contra os padrões da televisão, indo contra o que as pessoas querem ouvir. Não, você fala o que sente na hora que bem entende. Isso é interessante. Se você parar pra pensar, o Silvio Santos realmente é um cara evoluído, é um cara diferente. Porque como que... Por que será que o Silvio Santos é assim? Por que será que ele é tão autêntico, tão aberto, tão... de falar o que pensa? Porque ele sabe que ele tem que ser uma pessoa verdadeira com o seu público. E hoje, raramente na televisão, tem pessoas verdadeiras. Elas incorporam papéis pra agradar o público. Só que o Silvio Santos não, ele não tá nem aí. Primeiro, ele é dono da emissora, então ele não vai ser demitido. Segundo, ele ama o que faz. Terceiro, não sei o que é o terceiro, mas era pra ter um terceiro. Mas resumindo, o Silvio Santos é tipo o youtuber mesmo. Porque nós falamos aqui o que dá na telha, nós somos donos dos nossos canais, então a gente fala o que quer, sem medo de ser demitido. E é isso, o Silvio Santos não é dono, só que numa proporção bem maior. Porque nós somos donos de canais no YouTube, que são bem menores do que um canal da televisão, né? Né, Eduardo? Pois é. Mas, resumindo, dá na mesma. Então, ele tá andando cagando. Isso é foda. Então, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu só quero dizer o seguinte, Silvio Santos é foda. E eu cheguei numa linha de raciocínio que prova mais ainda que ele é foda. Não sei se você concorda comigo, eu acho Silvio Santos o cara. Eu acho ele incrível. Amazing. Porque ele é demais. Saiu uma lista agora, fugindo um pouco do assunto, mas não fugindo tanto. Saiu uma lista agora recente, acho que foi ontem ou hoje, não me lembro. Que mostra as pessoas mais influentes para os jovens no Brasil. E a grande maioria dos nomes citados, né? O maior número de nomes citados nessa lista são de YouTubers. Então, isso mostra que quanto mais autêntico você for, autêntico mesmo, né? Não é aquela coisa eu fingir que eu amo meu público, só pra agradar. Não, você tem que ser autêntico porque o público percebe quando você é autêntico. Quando você realmente é verdadeiro com eles. Você que tá vendo aí, sabe como eu sou, muito provavelmente. Mesmo que eu queira fingir que eu sou tal coisa, vocês vão perceber que eu tô fingindo. Então, a vida de um YouTuber é ser autêntico. Claro, tem YouTubers aí que também são que nem televisão, que não são autênticos. Tipo assim, incorporam um personagem e estão andando cagando. E fazem isso só pra agradar o público. Mas, a grande maioria dos YouTubers não são assim. Porque se a gente for assim, vocês vão perceber. E aí ferrou toda a parte bonita de ser um YouTuber. De trabalhar fazendo vídeo pra vocês, assim. Sendo sincero, dando opinião, falando algumas opiniões. É mais ou menos assim. Então, o que eu acho incrível dessa lista é que os YouTubers realmente estão mostrando sua força. Porque hoje tem atores globais que ficaram lá no fim da lista e os YouTubers lá na frente. Então, hoje, isso prova. Essa lista tá provando que os YouTubers vieram pra ficar. Que as pessoas, tipo assim, a audiência, vocês estão cansados de verem pessoas fingindo ser o que não são. E vendo realmente que os YouTubers são pessoas como vocês. Diferente do que a televisão mostra. Que a televisão, você sente um distanciamento de quem tá lá na televisão. Trabalhando no canal da televisão. E você que tá vendo. Eu, por exemplo, se eu tô vendo televisão. Eu sinto distanciamento entre eu e o personagem da televisão muito grande. Já quando eu vejo um vídeo de um YouTuber, eu sinto que ele tá junto comigo. Que ele é a mesma pessoa que eu. Pelo incrível que pareça, ele parece ser de carne e osso. Já uma pessoa de televisão parece algo inalcançável. Entendeu? Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, essa é a diferença da internet. Essa é a parte bonita da internet. Então, isso é legal. Eu acho muito legal. Eu amo ver canais no YouTube. Não sou fã de tantos canais no YouTube como a maioria de vocês. Que eu tenho certeza que tem aí, sei lá, 50 canais inscritos. Eu sou inscrito em uns 5 ou 6. O que é bem pouco. Antigamente eu via mais, mas hoje em dia não. Até tô procurando canais interessantes. Se vocês conhecerem canais que sejam pequenos e interessantes. Deixa aqui embaixo na descrição. Porque é sempre legal conhecer coisas novas. Hoje a gente vê também na internet muito do mesmo, né? Tem muitos canais que já estão há anos. Aí quem tá começando não tem um destaque muito grande. Então, se vocês conhecerem algum canal legal, deixa aqui nos comentários pra eu conhecer e me inscrever se eu gostar. Tá na hora de eu conhecer canais novos. Coisas novas. Porque já tô vendo os mesmos vídeos, os mesmos canais há muito tempo. É legal ter novidades. Mas é isso, galera. Então, era isso que eu queria dizer pra vocês. Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, ele é o cara. E provou que é o cara porque ele faz o nosso papel há muito tempo. Antes de existir internet, ele já fazia o papel de youtuber. Porque ele sempre foi assim. De falar o que pensava. Então, show. Silvio Santos, parabéns. Você é foda. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu joinha aqui embaixo. Dá um like aí. Beleza? E depois, Ju. A Ju tá meando. Ela quer sair do quarto. Bom, mas é isso. Deixa seu like. E deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o que eu falei aqui. Se você tem alguma opinião diferente. Alguma ideia diferente. Deixa aqui embaixo que eu vou gostar de ler. Eu leio todos os comentários. Pode confiar. E é isso. Se você quiser ter um blog, acesse parablogueiros.com. Temos tutoriais de como melhorar o seu blog. Postagens interessantes com dicas pra vocês. E também temos planos de hospedagem, se você quiser. Parablogueiros.com. Link na descrição. Forte abraço e sucesso. Se quiser, acesse o meu blog também, que é tricurioso.com. Todos os links estão na descrição, tá bom? Beijo. E até amanhã. Tchau. Valeu. E é isso aí. E aí rezem por mim, porque eu acho que eu vou ter que arrancar um dente. Eu tô sentindo dor num dente ciso que nasceu aqui. E ele nasceu, eu tô torto. Então rezem para que eu não sofra muito. Vou amanhã no dentista ver se eu vou arrancar ou não. Temos. Adeus.